3 receitas poderosas de 3 tipos de shampoo caseiro pra você fazer na sua casa e fazer seu cabelo crescer mais rápido basta continuar assistindo, olha só, primeiro você vai precisar de um shampoo que você gosta, que você usa no seu dia a dia e você vai precisar de monovinhar, essa é a primeira receita, o primeiro shampoo de crescimento que a gente vai estar fazendo aqui no canal e é uma receita que dá super certo, que é uma que eu gosto bastante primeiro você vai precisar de uma folha de babosa, a gente vai retirar todo o gel da babosa vocês sabem que a babosa é maravilhosa pra quem quer fazer o cabelo crescer, combater a caspa, combater a oleosidade e você vai precisar também ou do Bepantol, Bepandex ou até mesmo Glicerina vou colocar somente uma tampinha de Bepantol, tá? e vou colocar também um pouquinho de monovinhar, que é vitamina A pura então coloca somente um pouquinho, tá bom gente? Somente um pouquinho e agora você vai precisar adicionar o shampoo da sua preferência aqui eu estou usando esse, né gente, que é um shampoo já de crescimento que eu gosto bastante misture bem, aí você vai lavar seu cabelo, né? normalmente com esse shampoozinho aqui, massageando por cerca de 5 minutinhos olha que legal, né? Essa receita super prática que dá certo segunda receita desse segundo shampoo maravilhoso que eu amo bastante também, é um dos que eu gosto muito que dá muito resultado, tá lindona? você vai precisar de hibisco o hibisco, gente, ele é maravilhoso porque ele ajuda na recuperação do cabelo combate a oleosidade combate o cabelo enfraquecido e também combate a queda e estimula o crescimento do cabelo mais rápido coloquei um punhado de hibisco Marcela, não tenho hibisco posso usar outro? gente, tem um anis estrelado que eu também sou apaixonada inclusive vou trazer receita com anis estrelado aqui pra vocês verem então continue acompanhando vou colocar também o alecrim o alecrim eu vou colocar fresco que eu tenho aqui na minha casa plantado porque eu gosto muito de usar ali no meu cabelo então eu resolvi plantar, gente alecrim aqui na minha casa olha só que legal, né? depois disso você vai adicionar um shampoo aqui eu estou adicionando um shampoo neutro mas você pode usar o shampoo que você tiver na sua casa só não pode ser lindona shampoo anti-resíduo e nem detox, tá? aqui coloquei a olho mesmo o meu shampoo coloquei assim quase cheinho e vou adicionar agora o óleo de rícino o óleo de rícino ele combate a quebra, tá? cabelo quebrado também estimula o crescimento e agora eu vou adicionar cápsulas de vitamina E coloquei uma cápsula de vitamina E e vou colocar também um pouquinho de B-Pondex que ele ajuda a combater o ressecamento, tá? depois disso você vai precisar descansar por 24 horas o seu shampoo e ele vai ficar dessa maneira aqui pronta para o uso lavar o cabelo, gente, com esse shampoo aqui é maravilhoso agora o terceiro shampoo que é um shampoo bem simples que vocês também vão falar aí, né? bem simples vocês vão precisar de cápsulas de vitamina E, tá gente? e você vai adicionar de duas a três cápsulas de vitamina E dentro do seu shampoo essa cápsula de vitamina E ela ajuda bastante o cabelo no crescimento deixa o cabelo mais forte também combate a queda do cabelo, tá? então essa aqui é uma das receitas que é para quem aí está com custo de dinheiro bem baixinho porque se trata de um ingrediente bem poderoso e bem baratinho, tá lindona? então coloquei aí a cápsula vou deixar agir por cerca de umas meia hora depois você pode usar normalmente esse shampoo no seu cabelo todos esses shampoos, gente, eles dão super resultado deixa o cabelo mais forte, mais resistente deixa o cabelo forte e resistente, como eu falei e dá super resultado, são os shampoos que eu uso sempre reuso novamente sempre estou usando indicando para todas as pessoas que eu conheço inclusive vocês, lindona olha só o meu cabelo imenso me diga aqui de que cidade você está vendo esse vídeo e de qual dessas três receitas você mais gostou e que você vai fazer na sua casa eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esqueça de deixar gostei e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês gostam um beijo para vocês e até o próximo vídeo se Deus permitir, tchau!